E aí 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 Olha a esquerda aí Olha aqui Fica correndo a parede para ver se esse cara vai roxar O Tudo seria taken Tira a cara Calma Thalys Louco Aque Que Acomprou para a amiga Ah, eu morri! Troca nunca! Tá doido? Subi que joga B Meti um troca nunca Sacanagem, caralho Quando eu ver alguém eu vou dar logo é PT2 Que ai eu teleporto Salva uma binge Rolos Agora que eu entendi Não, não, eu coloquei de volta Entendi Ele quer esse rolado adigo? É, é Pô, essa rolada não funciona que eu adigo muito bem não, viu? Aí eu vou... Alcina Na esquerda Se ele tá aqui Olha os caras ali Telador Telador Telar um, telar dois Vai ficar no bug de pixels, velho? Não Essa arma nem compensa, hein? Não, eu tô perguntando se você vai ficar no bug de pixels Que daí eu vou ficar correndo na sua parede aqui pra ver se o cara vai te pegar na esquerda, tá ligado? Na minha opinião todo mundo ia no ruchadão Todo mundo ia no ruchadão O foda é isso, porque... Todo mundo ia no lugar? O que é isso? Já arranjei já essa porra Já passou, passou pra nossa base, dois Ih, mano, olha isso, essa merda tão rolada não presta não, tá? Eu matei um? Bagulho, é Mano, esse out Deu retardado, mano, essa rolada aí não presta não É, eu desvei de uma bala mó bonita assim Quase uma bomba Não, mas aí eu apertei, fiquei parado Não foi Apertei essa porra, fui pra trás Parecendo que tava em câmera lenta, viado Levantei, tomei uma bala Não, e eu não sonho, meu não andou Nossa, clica não, fi Os três, os três, tá Esse lugar é muito Oh, meu Deus E aí Agora sim Vai Valendo? Ai, eu já tô no bugadão O cara é na minha esquerda, o cara é na minha esquerda, é o alemão O alemão vindo aqui, ó Ele cai no meio, hein Olha aí, ó Troca a mão Boa Ai, troca a mão Cuidado nas costas, ai Que bala Ai, ai camarada Aí, cê viu Base nossa Sem bala Quase mata é o Thales Vai Thales, eu estou extraindo ele Porra Thales Só penteola, só penteola Batei um, matei 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 um Batei um Eu achei massa, agora achei massa M4 Olha, eu tô com a porra da diga, pô, aí é foda, vem Mas só pegar M4? Ah, porque não tem quebo que o teclado bugando, né Puta da puta Mas já ocorre, filho Eu tô emocionado Vou ficar marcando o meizão Tem um cara bugando picos aqui na minha esquerda Tá vigiando a direita aí, seu Na minha esquerda aqui, ó Ó, é, o alemão e o Subic aqui, alemão e Subic, alemão e Subic Passado já? Ah, passou, passou, passou Passou Ai, a peneca fica feia, mano Ah, vai se ferrar Nossa Dois juntos, velho Não, é, os dois já juntos, então Ah, meu Deus, eu tomei na escote, esse problema Iza, meu pau, mas a costura Por que que a gente tem mãe, tá me atirando, mano? Tomo, tomo o easy dele, ó 4x2, velho 4x1 Hehehe, easy Boca é 1x12 não, Thales? A próxima vai ser 1x12, tá atrás? Você ia querer falar nada, não Olha, parou pra escrever Nossa, você tá muito fudido, Subir Ah, não, era o... Nossa, UF GG 1x12 O cara falando muito não vai Fé da puta Fé da puta Fé da puta Fé da puta Não vai participar não, Akino Não sei agora, não sei se os caras vão continuar fazendo isso e depois vão organizar um Porque vai ter data marcada pra esses eventos de facto, tá ligado? E aí vai ser isso Só tô demonstrando pra rapaziada aí, porque Já já vou sair, ficar meio off nesse domingão aí, tô Faustão Mas eu vou pegar por direita aqui, o Thales, vou chegar na base Vou chegar na base Vou chegar na base Bora, vai chegar arrombando? Bora Desmoldada, chegar arrombando? Não, camarada Fechou Ai, Calica Ainda bem que eu sou de FAQ Que bagulho nesse caso Pô, o Saldinho tá na TDG ainda? Hein? O Saldinho ainda tá na TDG? Tá Ele falou que vai querer ir, ó, tá aqui na live falando que vai querer ir Ai, cola, Sal Hehehe Quero ver o bigode Quero esse bigode 3, 2, 1, vamos mais dois 3, 2, 1, vamos mais dois Vai, vai, vai Vou chegar bom na cara vai tomar o que porra que subir que fez irmão na nossa direita mano que filha de mãe mano como é que ele fez isso mano olha o seu bico da telar 2 à esquerda o servidor é esse mano é o CNA mano conexão alta rp gente vai liberar um evento vai funcionar o seguinte 5-5 de fac vai ter a função de expectar vai ter a função de 5-5 de fac fac e talvez corpo futuramente para a gente começar a definir troféis em bag tá ligado é uma forma de demonstrar para as fac e corpo que estão se dando bem obviamente tem que ter player na fac do cara e vai definir 5 melhores atiradores de elite e esse atirador de elite vai participar desse aqui os atiradores de elite que participar desse aqui são 5-5 acho que é 3 ou 5 rodadas não sei e aí o que ganhar a gente vai ter um TXD literalmente um troféuzinho um troféuzinho na fac dos caras tá ligado o céu vai ser o dono do servidor né tá ligado o corujinha um 12 aí literalmente vai ser esse mano vai ser um 5x5 valendo troféu na fac ou na base e na favela na base aí vai ser assim Música É o mafia no flow LB KKK Elas me chamam de al macho, macho, porque eu vim de fora, fora E as beats me adoram, adoram, porque eu sou latino Elas me chamam de al macho, porque eu vim de fora, fora E as beats me adoram, adoram, porque eu sou latino Desde são seis da manhã, meu relógio adiantado Porque eu tô apente do tempo Tô fumando na plantinha de moçã Me chamando de al macho enquanto faz o movimento